Música O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens Só para ser desvistos por eles Caso contrário não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso quando deres esmola não toques a trombeta diante de ti Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas Fazem para serem elogiados pelos homens Em verdade eu vos digo eles já receberam a sua recompensa Ao contrário Quando deres esmola Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita De modo que a tua esmola fique oculta E o teu Pai que vê o que está oculto Te dará a recompensa Quando orardes Não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé Nas sinagogas e nas esquinas das praças Para serem vistos pelos homens Em verdade eu vos digo Eles já receberam a sua recompensa Ao contrário Quando tu orares Entra no teu quarto Fecha a porta E reza ao teu Pai que está oculto E o teu Pai Que vê o que está escondido Te dará a recompensa Quando jejuardes Não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas Eles desfiguram o rosto Para que os homens vejam que estão jejuando Em verdade eu vos digo Eles já receberam a sua recompensa Tu porém Quando jejuares Perfuma a cabeça e lava o rosto Para que os homens não vejam que tu estás jejuando Mas somente o teu Pai Que está oculto E o teu Pai Que vê o que está escondido Te dará a recompensa Palavra da salvação Glória a vós Senhor Meus queridos e amados irmãos Aqui presentes E você que nos acompanha pela TV Imaculada Estamos iniciando hoje A nossa caminhada quaresmal Nós teremos 40 dias De uma profunda reflexão Do amor de Deus por nós Amor que chegou ao extremo da cruz E o Senhor nos convida então Nesta quaresma A uma conversão Fruto desse amor Nós olhamos para Jesus crucificado E na cruz do Senhor Nós temos a certeza De que Ele nos amou E nos amou até o fim E pede de nós então Uma resposta a esse amor Uma resposta de conversão Uma resposta de mudança de vida Nós somos chamados neste tempo A exercitarmos O nosso amor A nossa caridade Somos chamados neste tempo A exercitarmos tudo aquilo Que o Senhor tem nos ensinado A misericórdia A compaixão Para que isso aconteça É necessário então Nós pensarmos Refletirmos E tomarmos uma postura Uma mudança de vida Isso é necessário Em nosso coração É necessário que essa mudança de vida Aconteça Não só para nós Mas a nossa sociedade também A quaresma nos convida Três pontos importantes Que nós não podemos esquecer Nos convida A oração É tempo de rezar É tempo de ter um diálogo Com Jesus E nesse diálogo Então conhecermos O Senhor E conhecendo o Senhor Então Poderemos um dia Diante Dele Não é sermos Aclamados como aqueles Vinde a mim Benditos de meu Pai Porque eu vos conheço A oração nos aproxima Do Senhor Como que está a sua oração Como que está o seu tempo Dedicado Para a leitura da palavra Para a participação Da Santa Missa Para o Santo Rosário Como está o nosso diálogo Com o Senhor Também recebemos o convite Neste tempo Da penitência A penitência na quaresma É importante Por quê? Porque ela nos ensina A controlarmos As nossas paixões A trazermos equilíbrios Em nossa vida Coisas que nós achamos Que são tão importantes Para nós Que são fundamentais Na quaresma Nós percebemos Que não são tão assim Na quaresma Nós percebemos Que Nós podemos Nos dispor De algumas coisas E deixar para trás É um tempo De disciplina E somos chamados Também Neste tempo A caridade A caridade Com o nosso irmão A caridade De uma maneira especial Aquela sim Que passa Pelo nosso bolso É importante Mas não só essa A caridade Também Nas nossas palavras Nas nossas ações A caridade Que é expressa Na nossa gentileza A caridade Que é expressa Dentro de casa Na minha conversa Com a minha família Com as pessoas Que eu amo No meu trabalho Tudo isso É importante A caridade Que passa também Pelo tema Da nossa campanha De dar alimento Aquelas pessoas Que tem fome Fome de justiça Fome de amor Fome de Deus Fome de comida Como cristãos Somos convidados A estendermos A nossa mão A todas as pessoas Que sofrem Porque são O Cristo hoje Então que nesta Quaresma Meu querido E amado irmão Você possa Sair da sua casa Não é Fazer a sua Reflexão E juntos Vamos crescer Juntos Vamos em direção A Deus E estamos Indo em direção A paixão Morte E ressurreição E ressurreição do Senhor Você faça essa experiência Para nós A presença dele E juntos Crescermos no amor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E agora nós vamos Dar a bênção Nas cinzas E vamos Também Distribuir Essas cinzas Você na sua casa Que você passe Tem este momento Especial Também Faça A sua Interiorização Neste momento Diga também Ao Senhor Que você deseja Se converter E crer no Evangelho E juntos Vamos caminhando Para ele Música Música Música